E aí galera que acompanha o canal TruqueForce, um caminhoneiro evitou uma tragédia na cidade de Itu, no estado de São Paulo, ao conseguir desviar de um carro que atravessou na sua frente. Por sorte e pela habilidade do caminhoneiro, ninguém ficou ferido. Canal TruqueForce, o canal dos caminhões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.